Ih, negão, sujou! Olha o Dune Creek, ele tá ligando, brother Deixa eu atender aqui, ela tá querendo saber O Dane Castelo, fazendo putaria Para a banda, Péu de Ferro, para a banda, negão Para, para, para Meu cabra safado, quengueiro, fuleiro Já tá numa parra de novo, é? Como é que é? Não entendi Falei de novo, a ligação está seando O telefone tá falando, eu não tô entendendo nada Só tomou com meus amigos, acreditando o que eu digo Pode crer, não tem mulher por aqui Que conversas de balta, eu fico em gato Quando você chegar, a gente vai acertar, você vai me pagar Como é que é? Não entendi Olha, mas que eu saio, vem com essa besteira Diz que tô queimando, que sou da minha pedeira Entenda, meu amor, não vá se estressar O tempo que você tá solingando Se a bola por esse, na minha bateria Descarregou Porque todo homem é assim, cê tá mexendo pra mim Tá crendo só me enganar Olha todos os dias, eu li você Tá crendo só me queixar Só desse taratata Cê tá pagando pra ver Esse jeito vai me perder Ixi Olha, eu só queria dizer que cessa a rodada Gravando o nosso DC, DVD Eu só queria dizer a você que se papai Eu só quiser esse DVD Vai ser o maior sucesso, negão Vai! Como é que é? Não entendi Fale de novo a ligação Estacinha no telefone Tá falhando, eu não tô entendendo nada Só tô numa com meus amigos Acredito que eu digo Pode crer, não tem mulher por aqui Quem não vai ser de pau, você vai se quencar Quando você chegar, a gente vai se acertar Você vai me pagar Como é que é? Não entendi Olha, mas que eu saio, vem com essa besteira Diz que tô queimando, que sou da minha pedeira Entenda, meu amor, não vá se estressar O problema que você passou, liga no celular Foi esquentando a minha bateria Descarregou Porque todo homem é assim Cê tá mentindo pra mim Tá querendo só me enganar Já tô de olho em você Tá querendo só me queixar Já nesse tarapata Cê tá pagando pra ver Esse jeito vai me perder E aí Porque todo homem é assim Ai, tá mentindo pra mim Tá querendo só me enganar Já tô de olho em você Tá querendo só me queixar Deixa Deus se tarapata Cê tá pagando pra ver Esse jeito vai me perder Deixa de ser tão complicada Só queria explicar Que nós tava fazendo esse DVD pra galera Todo o Brasil E estamos aqui em Maceió Terrinha abençoada por papai do céu Como é que é? Não entendi